Voltamos, voltamos, voltamos para a aula 2, Modernismo do Brasil. A gente falou até agora de Semana de Arte Moderna, dos autores, dos artistas da Semana de Arte Moderna no Brasil, 1922. Agora a gente vai falar também de modernidade na arquitetura, arquitetura na modernidade. Então a gente vai começar falando que aqui na arquitetura, que é também importante, também cai no Enem. Meu nome, esqueci, Viviane Rodrigues, jornalista, professora e fotógrafa. Falou? VivianeRodrigues.com. Vocês sabem do meu material lá e também podem buscar outros materiais para o Enem lá no meu site. Tá bom, gente? Então, arquitetura na modernidade começa com a utilização de novos materiais, ferro e vidro principalmente. Nascimento de projetos extremamente ousados de formas arquitetônicas diferenciadas a partir desse momento. Nasce também neste momento, no princípio lá, década de 20, 15, o urbanismo, que é o estudo da cidade e de seu planejamento. As cidades começaram a crescer e aí você tinha que planejar. Sabe aquelas ruas que parece que não tem fim, que dão em qualquer lugar, que a gente encontra em muitos lugares, porque não tem planejamento, não tem urbanismo? Pois é. Foi nesse momento lá, no início do século XX, que a gente começou a pensar sobre isso. Às vezes demora para chegar, viu? E às vezes nunca chega. Então o modernismo na arquitetura vê a cidade como um organismo vivo. Como um organismo vivo. Ele se opõe à dureza, ao monumento acinzentado da arquitetura até então, que era fruto da industrialização vivenciada naquele momento. Ele se opõe a isso. Ele quer a cidade respirando, a cidade viva. Ao mesmo tempo, ele racionaliza a forma e a função sem perder o viés artístico. Então, era importante que fosse belo, mas é importante que a forma fosse importante e a função também fosse resguardada e tudo se encaixasse perfeitamente para que a cidade crescesse de forma mais exuberante e correta. Duas grandes correntes na arquitetura moderna são as que existem. Formas. A primeira, formas sinuosas e orgânicas. E a segunda, formas geométricas e abstratas. Fácil de ver. A gente vê essa forma orgânica, sinuosa, na Arte Nouveau, de 1890 a 1920. Como aqui, os prédios todos criados por Gaudí, na Espanha. Então, você vê as formas todas sinuosas e criativas e orgânicas. Enquanto essas linhas sinuosas e assimétricas. Há uma relação, sim, com a produção industrial em série. Já se pensa nisso. Há o uso de materiais como ferro, vidro e madeira, de formas diferenciadas. Há a valorização das formas orgânicas e complexas, frente à construção, às arquiteturas anteriores. Os termos usados são a natureza, as flores, as folhas, os animais. Fazem parte da ambientação da arquitetura nesse momento. Produção em série e massificação nas obras de arte também são um prato para a arquitetura naquele momento. E é uma consequência e uma ação da arquitetura naquele momento. Aqui, nós temos o prédio da Escola de Arquitetura e Urbanismo, em São Paulo, na Universidade, que é fruto dessa escolha, dessa arquitetura orgânica do Arte Nouveau. Aí, nós temos o Arte Décor, que vai de 25 a 40, que aí é uma forma mais geométrica, gráfica, recortada. Aqui, o elevador Lacerda, na Bahia, ele teve uma reforma em 1930 que transformou ele na obra de Arte Décor que ele é ainda hoje. Essas formas, linhas retas, circulares, estilo limpo e luxuoso, uso de formas geométricas, um design abstrato, influências do futurismo e do construtivismo russo também e do cubismo também, tá, gente? Então, aqui, nós temos o Instituto de Engenharia no Rio de Janeiro, que é exatamente isso, linhas retas, geométricas, um grafismo instalado na obra que se vê de forma perfeita, né? É bem demarcado o Arte Décor, né? Então, a gente consegue perceber e avaliar isso, né? Bom, disso a gente vê que você tem outras escolas que influenciaram muito, não só a arquitetura, como o design, como outras leituras. Aqui, a escola de Bauhaus foi uma grande escola, foi a primeira escola de design no mundo, em Weimar, na Alemanha, né? Ela foi fundada por um arquiteto, um diretor alemão chamado Walter Gropius, tá? Em 1919. Quem eram os professores lá? Vassily Kandinsky e Paul Glee. Já ouviu esses caras? Bah, já ouviu, né? Nos outros vídeos, não é? Hum? Hein? Expressionistas? É? Pois então, geniais, né? Eles eram professores, já pensou ter aula com esses caras? Bah, bah. Então, eles aproximaram o mundo da arte do mundo da produção industrial. Eles pensavam que havia que se ter algumas condições para que a arte pudesse desenvolver de forma mais interessante, né? A escola Bauhaus tinha uma relação íntima entre a arquitetura e o urbanismo, né? Ele pensava materiais inovadores, ele achava que a produção artística tinha que ser funcional, não importava a sua beleza, tinha que ter uma função e essa função devia ser clara e fácil de usar, né? Conexão com outras artes, conectava com a escultura, com a cerâmica, com a tecelagem, com a metalurgia, com a mercearia, sempre predominando as linhas retas na escola de Bauhaus, né? Uso de pilares de sustentação é uma característica, uma característica dessa escola. Amplas janelas, outra característica da escola. Design industrial, eles são referência nisso. Fechada, foi fechada, por quê? Em 1933, pelo governo de extrema-direita nazista. Ele foi fechado em 1933, pela chegada do governo de extrema-direita nazista na Alemanha, né? E aí, houve a perseguição dos professores e a escola, infelizmente, se fechou. Aqui no Brasil, nós temos vários monumentos e várias obras, né? Da arquitetura da escola também, né? Bauhaus, aqui no Brasil, aplicada. Por exemplo, aqui a gente tem o Palácio Gustavo Capanema. Então, ele foi projetado, né, por Lúcio Costa, que a gente já vai falar do Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Afonso Eduardo Reite, Hernani Vasconcelos, Jorge Machado Moreira, com a consultoria do supra-sumo da arquitetura, naquele momento, chamado, franco-suíço, chamado Le Corbusier, né? Que foi referência para muitos, muitos grandes arquitetos do século XX e do século XXI. A arquitetura modernista existiu no Brasil? Existiu. E começou com esse senhor aqui, ó, Gregory Wachavich, tá? Wachavich, né? Ele, em 1925, ele escreve um manifesto, considerado um manifesto da arquitetura moderna do Brasil, chamado Acerca da Arquitetura Moderna, e ele tinha projetos que eram futuristas. Essa casa, que é a casa futurista, considerada, isso aqui é o projeto, e essa aqui é a casa, né? Como ela ficou, é belíssima. Se você tiver acesso lá ao meu blog, eu vou postar umas outras fotinhas dessa casa lá, para vocês verem mais que coisa legal, né? Uma casa que eu queria morar, é essa. Pouca coisa o que era, né? Então, observando as máquinas do nosso tempo, automóveis, vapores, locomotivas, nelas encontramos, à par da racionalidade da construção, também uma beleza de formas e linhas. Uma casa, no final das contas, uma máquina cujo aperfeiçoamento técnico permite, por exemplo, uma distribuição racional da luz, do calor, da água fria, da água quente, etc. Acerca da arquitetura, esse manifesto do Gregory, e ele traduzia isso na casa que ele realizou, que ele pensou e produziu. Eram projetos objetivos, elegantes e racionais. Havia racionalidade no uso dos materiais e no uso da luz, em como a luz ia permanecer ativa dentro da sua casa até anoitecer mais, para economizar o calor. Tudo isso foi muito pensado nessa casa e faz parte da lógica de construção dessa arquitetura moderna aqui. A casa de frente, né? Aí a gente vai falar do, de o maior, talvez o maior arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer, né? Arquiteto premiadíssimo, premiadíssimo, premiadíssimo. Produziu esculturas, mobiliários, desenhos, gravuras, livros. Era um homem multitarefas, era uma pessoa de muita liberdade de expressão e genialidade, reconhecidas em todos os lugares do planeta, né? Ele teve mais de 600 projetos realizados no mundo, obras em dezenas de países diferentes. Ele começou estagiando com Lúcio Costa, foi uma figura-chave na consolidação da arquitetura moderna do Brasil. Foi um dos maiores influentes nomes da arquitetura moderna internacional, o Oscar Niemeyer, né? Vultuoso nesse sentido. Foi o pioneiro na exploração das possibilidades construtivas e plásticas do concreto armado, com as suas, né? Com as suas escolhas pela concepção dos materiais, né? Pelas cúpulas que ele construiu. Tinha uma grande influência do Le Corbusier, né? Que a gente vai ver, ele foi um grande exemplo mesmo. Então aqui, Sede das Organizações Unidas é apenas um exemplo. Dos vários exemplos, como eu disse, mais de 600 espalhados pelo mundo, né? Em 1948 ele fez essa obra e ele diz o seguinte. Não é a linha reta, dura e inflexível feita pelo homem que me atrai. O que me chama a atenção é a curva livre e sensual. A curva que encontro nas montanhas do meu país, nas margens dos seus rios, nas nuvens do céu e nas ondas do mar. O universo está cheio de curva. De curva. O universo de Einstein. Então, além de tudo, era poeta o homem, Jesus Cristo, quanto talento. Aqui o prédio da Copan, né? Copan, em São Paulo, em 1966. E ainda um dos maiores, foi na época e ainda é, se não me engano, hoje um dos prédios de maior uso de concreto armado do planeta. É enorme, né? Se você já tem em São Paulo, você viu. Aqui o Museu de Arte Contemporânea, no Rio de Janeiro. Veja como as formas se reiteram, não repetem, mas com o estilo é reconhecido. Do Oscar Niemeyer, essa grande figura. Eu recomendo os documentários dele. Era um pensador extremamente acessível, muito carismático e muito humano. Vale a pena vocês verem os materiais sobre ele, para aprender não só sobre a profissão de arquiteto, sobre a arquitetura moderna, mas sobre o trabalho profissional e o trabalho criativo. Vale muito a pena vocês conhecerem mais esse homem de perto. E aí nós vamos falar do supra-sumo, do top, que trabalhava com isso, a cidade moderna para Le Corbusier. Le Corbusier, esse arquiteto que integra arquitetura e urbanização, que pensa espaços claramente definidos na cidade, que separa áreas residenciais de outras da cidade, separa por setores administrativos, setor político e áreas de lazer. Ele separa, ele pensa a cidade de uma outra forma. Grandes avenidas, ele pensava, grandes avenidas, retilíneas para o tráfego fluir. Problemas de trânsito das metrópoles que crescem desordenadamente. Era o trânsito, ele dizia isso e ele pensava isso. Aí você olha a Brasília, do Oscar Niemeyer, o projeto, o Núcio Costa, e aí você vê essas grandes avenidas cruzando a cidade toda e você lembra do Le Corbusier. Então, veja a referência. E você pensa aí no Planalto, no Palácio do Planalto, na arquitetura, nas artes plásticas, na literatura, no design, na fotografia, no cinema, na dança. O modernismo e a semana da arte moderna influenciaram profundamente, profundamente, a produção artística do século XX. Essas pessoas, esses artistas, esses arquitetos extremamente livres e em busca de uma produção diferente, fizeram e são nomes reconhecidos no mundo inteiro, ainda hoje, muito importantes, né? E vale a pena você sempre pensar neles. Então, vamos a duas questões? Vamos a duas questões. Enem, 2010. Após estudar na Europa, Danita Malfatti retornou ao Brasil com uma amostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anitta se considerava pronta para mostrar o seu trabalho no Brasil, mas enfrentou duras críticas de Monteiro Balbato com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anitta e outros modernistas buscavam. O que eles buscavam? Libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais, defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional, representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa, mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica, buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando o limite abordado? O que você acha que foi? Opa, desculpa, gente. Claro, né, gente? Buscavam libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Todas as demais têm algum problema na composição. Liberdade limitada? Não, era ilimitada. Ideia de arte deveria copiar? Não. Mantiveram uma forma fiel à realidade? Não. Buscavam a liberdade na composição, respeitando os limites? Não, não tinha limite. É para isso que serviu. É quebra. Era quebra de linguagem, era reconstrução, era choque. Isso a Semana de Arte Moderna e o Modernismo trouxeram. As vanguardas inspiraram todo mundo a realizar isso. Ficamos aqui, então? Ah, tem mais uma aqui. É isso, então, minha gente. Ah, eu fiz outra questão aqui, ó. Tenho mais uma questão aqui para vocês. Aqui eu peguei essa realmente para traduzir a arquitetura. Aqui, ó. Utilizadas desde a antiguidade as colunas, elementos verticais de sustentação foram sofrendo modificações e incorporando novos materiais com ampliação das possibilidades. Ainda que as clássicas colunas gregas sejam retomadas, notáveis inovações são percebidas, por exemplo, nas obras do queridíssimo Oscar Niemeyer, arquiteto brasileiro nascido no Rio de Janeiro em 1907. No desenho de Niemeyer, das colunas do Palácio da Alvorada, observa-se. Vamos lá. Presença de um capitel muito simples, reforçando a sustentação, traçado simples das amplas linhas curvas e opostas, resultando em formas marcantes, disposição simétrica das curvas, conferindo saliência e distorção à base, a oposição de curvas em concreto, configurando certo peso e rebuscamento, o excesso de linhas curvas, levando ao exagero e à ornamentação. Não, né, gente? Traçado simples de amplas linhas curvas opostas, resultando em formas marcantes. Não tem a distorção, não tem rebuscamento, não tem ornamentação, não tem reforçamento, não reforça a sustentação, né? Aqui, traçado simples, né? Olha lá, gente. Não é simples. Olha que bonito. Né? E modesto. As colunas da Alvorada poderiam ser mais fáceis de construir sem aquelas curvas, mas foram elas que o mundo inteiro copiou. E foram mesmo. Então, gente, às vezes, é a ousadia, muitas e muitas vezes, a ousadia é que premia, né? Por mais que você vai sofrer por ser ousado, é a ousadia que premia. E todas essas pessoas que eu citei hoje aqui foram extremamente ousadas, porque a gente vive num país extremamente conservador. Então, foram muito importantes e ainda são, e estão na memória dos livros, na internet, na web, como referências para a gente buscar e se referenciar. Não copiar, se referenciar. Falou? Então, eu espero vocês num próximo momento. Espero que tenha, vocês tenham gostado e que tenha servido para vocês de alguma forma. Muito obrigado. Continuem estudando, que a gente quer muito que vocês passem. Tá bom? Até mais. Tchau.